O caminhão do Itaco Zirica Beleza? Bom dia pessoal Hoje 27 de maio de 2024 Agora são exatamente 7 e meia por aí da manhã Chovendo, frio Estou aqui na fila do carregamento Para carregar ali Estou aqui com uns galãozinhos de água para encher Quando eu estiver saindo da fonte Eu gravo para vocês Beleza? Dá para ver o Z aí Já deixa o like aí, deixa o comentário Se inscreva no canal Se você não está assistindo meus vídeos com frequência É porque ele não está com o sininho ativado Beleza? Se inscreva aí no canal do Zé Pé de Breque E um abraço aí para a galerinha do Terapia na BR Daqui a pouco a gente volta Bora lá pessoal Bora na saída da fonte Esqueci de mostrar o caminhão carregado O caminhãozinho né No caso Choveu muito Essa noite Saindo aqui da fonte rocha branca Tem uma região de sítios Mata atlântica O clima aqui é bastante agradável Fresquinho Já gravei Chegando Mas saindo Ainda não mostrei Lembra que eu falei Desse trecho aqui Quando chove Enche de buraco Não está Aqui você tem que tomar cuidado Para não Não cair em buraco O caminhão está pesado E não bater em tronco de água E tem água Caída dos lados E o tronco fica para fora Depois do caminhão está pesado Aí ó Mata devagar Pessoal, eu tô gravando um pouco o vídeo Porque meu celular tá com a memória cheia E eu tô sem poder comprar um outro agora Mandar um alô aí pra galerinha de Capim Grosso na Bahia Pessoal de Quixabeira Jacobina São José do Jacuípe Gavião, Gavião é uma cidade também, né? Fica ali entre a Feira de Santana e a Chão do Jacuípe, né? Já morei em Betim, morei em Contagem, morei em Sabará, Belo Horizonte Já morei em Vitória do Espírito Santo Já morei em Serra do Espírito Santo Areia Sica Vila Velha no Espírito Santo eu não morei, mas fui muito lá Tem outra cidade chamada também Viana, no Espírito Santo Já morei em Osasco Atualmente eu morei em Caboão da Serra Pessoal convido vocês pra conhecer o grupo Terapia na BR Viu meu amigo Maurício J.B. Blog Você precisa conhecer a galerinha do Terapia na BR Bora adesivar esse carro aí E meu amigo Jabes Que mora em Contagem Onde eu morei também, em Minas Gerais, né? Ele tá querendo adesivo, terapia na BR Pra colocar no carro dele Que ele vai fazer uma viagem pra Bahia Fazer uma viagem pra Bahia Pensa que eu tô trabalhando também com outro caminhãozinho Um caminhão 790 da Volkswagen Uma hora eu vou fazer um vídeo com ele Não é meu, viu? Apenas trabalho com ele, assim Aqui é a Estrada Caico Estrada Caico Beleza, pessoal? Já voltei Fizeram uma mudança aqui nesse viaduto Viaduto Imaivaki Nakayama Nakayama Vou fazer um caminho aqui passando pelo Parque do Rio Todo mundo já conhece, né? Quando chove assim, a pista fica um sabão Tem que andar devagar Aqui é a entrada do Parque do Rio Aí, pessoal do Terapia Um ótimo lugar pra fazer um encontro, hein? Em vários terrenos aqui, ó Conversando aqui com o responsável Aqui da Prefeitura aqui em Pudasache Eles autorizam, né? Ou então paga o estacionamento aqui 10 reais o dia inteiro 10 reais o dia inteiro Aqui nessa área toda pode Agora, pra dentro do Parque não pode Não pode nem trocar, né? Pode trocar por 50, skate, essas coisas Beleza? Continua na frente aí Agora a gente vai acessar aqui a Regis Vittencourt Sentido São Paulo A esquerda aqui, né? A direita você vai pra Capsilica da Serra E Curitiba Olha, que doido Pra entrar na frente da carreira com tudo Eu costumo fazer sempre vídeo-sorts por aqui Quando eu vejo aquelas carretonas bonitas ali Eu posso vídeo-sorts No Pudasache Pessoal, quem puder ir lá visitar a minha esposa no Instagram Coloca lá, Verônica Calado, Nail Ela faz unhas Faz unhas, faz adesivos Olha lá, por favor Olha como o teto da Kombi tá amassado Isso é louco pra Kombi dessa aí, ó Nossa, a Kombi dessa aí na Bahia Uma Kombi de 12 lugares Pra transportar pessoas lá De um povoado pra outro É o canal Aqui é Regis Vittencourt Sentido Rodanel Sentido São Paulo, né? Aqui é a falta de educação da volta, viu? Não tá dando certo aqui pra entrar, mas A gente não dá pra ver, não Prefiro bater o carro, mas não dá pra ver isso Beleza, já volto em outro trecho aí Vou sair aqui na frente, à direita É uma saídinha meio perigosa É meio inclinada ela Se tiver com a carga muito pesada aí A carga que balança Eu não consigo entrar devagar, com cuidado Ela puxa pro acostamento Não, ela puxa pro acostamento Pessoal, quando você vê um carro pesado andando devagar ele não pode correr O carro, quando ele tá pesado, ele não corre porque ele não para Olha a fumaceira Eita, masqueira Até fechar o vidro Aí, ó Eita Isso aí tá osso, viu? Isso aí não é estrada Tá pra visão de todo mundo Então, como eu tava dizendo Se você ver um caminhãozinho pesado, um caminhão grande, pesado, andando devagar Não é porque ele quer, é porque ele tá com cuidado Porque o caminhão pesado, ele não freia Não freia de imediato Não é que ele tá segurando o trânsito Ele tá segurando o caminhão pra Tá segurando o caminhão pra não provocar um acidente Eu tô falando isso porque tinha uns carros ali Dois carros Forçando a ultrapassagem É falta de paciência que a gente tem Tem um radarzinho aqui de 50 Tá vendo aí? Em Buda das Artes é cheio de Cheio de árvores Aqui nós vamos entrar na Avenida Rotary O prefeito Ney Santos fez um ótimo trabalho aqui Nesse contorno aqui Que era um trânsito da gota aqui, viu? Aqui é a direita, aqui é o pessoal que vem lá do Jardim do Colégio Jardim de Santo Eduardo É uma pressa, sabe? Não tem paciência Aqui tem um corredor de ônibus aqui, mas é... É só pra você dar preferência com o desenho atrás, né? Não é que seja proibido, não É faixa preferencial, não é faixa exclusiva Nem quando é faixa exclusiva tem uns horários, né? Mais um radarzinho aqui, ó, de 50 Desse trecho aqui que tinha afundado, né? Tá finalizando a obra já também Passando aqui a... A direita pela Andev Ó, faixa preferencial Não é faixa exclusiva Não é faixa luz Não é faixa, mas é... Just de parametro Não é faixa Open Não é faixen Não é faixa... É! Não Мос rolou Letra dar para 언ela Não é faixa Não é faixa Sim Semakin面 Aqui a direita Você vai sair lá no bairro Isis Cristina E aí a direita você sai lá no jardim do colégio Vou dar uma pausa aqui e a gente volta Chegando aqui no bairro Parque Pirajussara Parque Pirajussara Aqui também escorrega Feio ar de vez aqui escorrega Na rotatória eu vou pegar a esquina Porque a direita você sai lá no jardim São Marcos Esse vídeo vai ficar comprido Aqui estou fazendo aqui a esquerda o terminal de ônibus Essa outra construção ainda não sei o que é A direita vai ser O hospital veterinário Aqui em Budazarte Aqui em Budazarte Entra de vez Trabalhei uma semana com esse negócio de gás aí Não aguentei não Agora que nós acessa a estrada aqui Zaymon, Taqueuti Limite de município No Budazarte Para Tavão da Serra Aí o final dela aqui vai sair lá na Na estrada do Campo Limpo No final dessa avenida aqui Termina lá no Largo do Campo Limpo Estrada do Campo Limpo Vai direto, direto aqui Vai sair lá no Campo Limpo Vou passar ali pela loja que o Nivan Potiguar trabalha Quando eu passar eu dou uma buzinada lá Empurrando um carro novo daquele Já volto aí Já volto aí Aqui é o centro do Pirajussara Aqui é o centro do Pirajussara Olha aí Aqui é o estilo do Pirajussara L Renaul Vamos lá. Beleza pessoal, fica assim então, vocês já conhecem essa região aqui né, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau obrigado. Hoje eu estou trabalhando com esse caminhão, esse aqui, o caminhãozinho vai pequeno, gente boa, e a viagem para a Bahia vai demorar um pouco, por aqui na peste, dá um transo danado aqui, beleza?